Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para Federal Ecologia, no dia de hoje né, hoje dia 29, dia do urso, dia do camelo né, e hoje nós já acertamos aí no grupo aí a 829 no coco, a gente passou né, o pessoal do grupo lá parabéns ao pessoal da comunidade zoológica né, e coloquei só um urso aí, embora não esteja com palpite no urso, mas coloquei um urso aí com a 5389, vou no touro aí com a 0082, cachorrão aí com a 3919, coelho aí com a 4737, a vaca com 0099, e o viado com a 0195. E tá aí, alguns duques de dezena, e também alguns ternos de grupo. Beleza? Forte abraço a todos aí, e boa sorte!